A experiência da residência aconteceu agora nesse mês de outubro e novembro aqui em Palmas. Nós trabalhamos com uma turma de alunos selecionados, uma oficina de escuta e percepção sonora. Foi essa semana mais de conversa, falar sobre o ouvido pensante, relações que o som tem, não só como áudio especificamente, mas como um elemento de união e conflito social. E como não tem elementos físicos que barrem o som exatamente de uma maneira forte, como um elemento físico barra fisicamente as pessoas, o espaço acústico é compartilhado. O tempo inteiro a gente está sujeito a diversos tipos de ruído que, teoricamente, a tecnologia deveria resolver. E, na verdade, existe pouca crítica em relação a esses ruídos gerados principalmente após a Revolução Industrial. A discussão em sala de aula foi exatamente uma tentativa de criar uma escuta crítica desses ruídos, além de outras questões relacionadas às armas sonoras. E trabalhamos aspectos do ruídos como elemento, tanto compositivo como um medidor de relações de poder. A gente fez umas práticas que cada aluno construiu o seu próprio microfone de contato e desenvolveu instrumentos a partir daí. Então a gente fez uma série de instrumentos, desenvolvemos cerca de sete instrumentos a partir desse componente simples, que é o microfone de contato. A gente foi explorando a sonoridade de objetos, como que elas soavam nesses microfones e desenvolvendo captações. O que pega bastante a vibra, vibra muito, coca. Vamos lá, vamos lá. A partir desses projetos, desses elementos, componentes eletrônicos, sintetizadores de onda dente de serra, que nós apelidamos de desenho áudio na Zucrina Records. Pega a canetinha permanente, aí você desenha os conectores, que é uma solução de ácido, que corrói o cobre, mas ele não vai corroer o cobre onde está riscado com a canetinha em cima. Porque o cobre é o que vai conduzir, né? E ela é toda de cor. E vai queimar elas com um percurso de ferro, para corroer o cobre, fazer o circuito de pressa. E aí, na sequência, quando a gente terminar, a gente vai começar a soldar os concorrentes e tentar, se hoje der tempo ainda, a gente já vai tentar colocar todas as caixinhas. A educação, ela é a cultura, então é a sociedade, então é fundamental, né? Ela, sem a educação, a gente não tem transmissão de conhecimento, não tem produção de conhecimento. Funciona como um elemento fundamental de libertação do indivíduo, ao mesmo tempo que ela também pode funcionar como um elemento aprisionador e gerar só replicações de um sistema hierárquico, controlador e competitivo. Nesse aspecto, por exemplo, como a gente pensa a nossa oficina, é exatamente pensando pelo lado libertador de tentar instrumentalizar a educação como construção de conhecimento. Como como um... eu não me coloco numa posição de mestre que vou lá passar um conhecimento de pessoas dos grandes mortos que escreveram os livros, mas sim como um agente que catalisa um conhecimento numa determinada turma. Então, eu trago informações, mas também é importante nesse processo a participação dos alunos, dos estudantes, como também agentes dessa construção desse conhecimento. Trazendo sempre peculiaridades, cada um da sua própria bagagem intelectual, do seu background, para esse ambiente, onde a gente pode saber quais são as deficiências e não simplesmente trazer informações, mas provocar nas pessoas discussões e questionamentos para que elas próprias possam responder as suas perguntas. Atira isso. Ah, isso que é todo atuado. Entendeu? Igual você, bicho. Vai ficar de boa igual você. Isso dá dor de frequência. Nós vamos fazer um... 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 Só com acessibilidade, cara. É mesmo? Um... Só com a mãozinha. Posso botar o meu botão de liga e de liga. Tá de boa, tá de boa, né? Trabalhamos também possibilidades de interação, de tocar esses instrumentos, não simplesmente produzir o objeto em si, mas como transformá-lo em um instrumento musical dentro de uma composição, de uma performance ou de um improviso. Um... Um... Tchau, tchau. 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 Consegui aprender a fazer som sem fazer música. E a gente descobriu que dava pra tirar som de qualquer coisa. Através do microfone de contato, pegamos até ferro de cortina e transformamos em instrumento. Pegamos restos de ferrinho que tinha sobrando por aí, juntamos e fizemos outro instrumento. Que parece um instrumento de corda. Aprendeu a mexer com o sintetizador, aprendeu a criar o sintetizador. Vamos ver como vai ser a reação das pessoas daqui a pouco. Ver se as pessoas vão parar pelo menos uns dois minutos pra ficar olhando. Se elas vão ficar do início ao fim, se elas só vão passar direto, vão ficar com vergonha de parar pra assistir. Vai ser uma experiência interessante. E eu que não sei tocar nada de música, também vai ser uma experiência única. Eu e eu, a gente faz parte de um coletivo que chama Azucrina Records. E esse pessoal participou da oficina, e foi uma oficina de construção de instrumentos eletrônicos. Com peças de baixo custo, então a gente construiu vários sintetizadores, que custaram mais ou menos 3 reais cada um. Colocamos o microfone em várias coisas e fizemos um ensaio de uma composição sonora. E também uma parte de improvisação pra gente fazer bastante barulho na cabeça de todos. A gente faz parte de um coletivo que chama Azucrina Records. A gente faz parte de um coletivo que chama Azucrina Records. A gente faz parte de um coletivo que chama Azucrina Records. é um espaço em que você usufrui de certa liberdade para abrir discussões que não têm espaços em outros âmbitos. É um espaço onde a gente pode discutir coisas que não são discutidas, principalmente dentro dos ambientes acadêmicos das ciências exatas, dentro do espaço da engenharia, da tecnologia, das ciências. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente não pode falar muito sobre tecnologia como um aspecto separado da sociedade. Então, a tecnologia é apenas um aspecto da evolução social de um determinado grupo humano. Porque as relações tecnológicas provocam mudanças sociais, assim como as mudanças sociais também provocam mudanças tecnológicas. Então, teoricamente, a tecnologia vem para facilitar, trazer mais conforto para o viver humano, mas, ao mesmo tempo, ela também provoca segregações e certos tipos de obrigações que, às vezes, elas não são pensadas. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 Eu vou apresentar aqui todo mundo que tocou, que participou da oficina, o Renan, a Marina, o Daniel, Rodolfo e a Vanessa é meu colega residente também. E o Nátio, que está fazendo também a participação com as imagens também geradas aqui ao vivo. E agradecer ao pessoal da oficina também, que além de fazer as coisas que a gente propôs, foi mais além ainda, inventou mais um tanto de instrumento, que a maioria dos instrumentos não estavam planejados, tipo essas coisinhas. E a galera da oficina mandou super bem. É um espaço que a gente... Então, nesse ponto de vista... Bom... Questões sociais que fogem desse... De... 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 E...